Item 9, processo 48.500.734.2012.26, aplicação do rito provisório definido por meio da resolução normativa 471 de 2011, no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da cooperativa de altercidades de Paulo Lopes. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. Senhores diretores, o contrato de permissão 23 define como aniversário da concessionária, da permissionária Ser Paulo, a data de 28 de setembro. Tendo em vista que a metodologia ainda está em audiência pública, que não foi conclusa, a proposta que trago ao colegiado é prorrogar a vigência das tarifas de fornecimento de energia elétrica da cooperativa de eletricidade de Paulo Lopes, a Ser Paulo, constantes da resolução 1210 de 2011. E sobre a fundamentação, estamos concluindo a audiência pública 19 de 2011, e o artigo 3º da resolução 471 traz o permissivo para a prorrogação. Passo a leitura do dispositivo de voto, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-000734-2012, dígito 26, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1, 2A e 5 da resolução 1210 de 2011, até o processamento indefinitivo da revisão tarifária da Ser Paulo, fixar os valores das tarifas de serviços cobráveis pelo período de um ano, vigência 28 de setembro de 2012 e 27 de setembro de 2013, estabelecer o valor da cota anual da CCC e aprovar o montante de custeio da DMR a ser coberto com recursos provenientes da CDE. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu prorrogar a vigência das tarifas constantes da resolução homologatória 1, 2A e 10 de setembro de 2011, até o processamento definitivo da revisão tarifária periódica da cooperativa de eletricidade Paulo Lopes, a serpá-lo com os detalhes colocados no voto do relator.